E o altar está aqui, eu vou, o que é que é mesmo? Não. Se eu vou mandar, se me dá uma chalanda. Eu adoro. Eu quero colocar uma peda. Eu quero pedir uma parte que eu deixei de frente. Eu vou colocar aqui, mas não é fácil. Você vê? Este é o rei. Onde está? Um peda um pedaço que eu tornei. Você vai fazer alguma coisa? Olá sala.. e aí pra vocês... e se você for편 dê um novo dia, um bom e mais um bom dia, um bom dia, e vocês ficam piorando para fazer isso em um dia mais um dia no dia, se você for filmar tudo isso, mas não vou fazer isso em dia Eu vou fazer 5 minutos de 10 minutos. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Mas, para que a gente tenha só isso, ele vai ficar bonito. Ele vai ficar bem. Ele vai ser mais feliz? eu não estava no meu caro, eu não estava me confiando, eu não estava no meu caro, eu não estava no meu caro, eu estava no meu caro. eu não estava me rindando em um pouco no arroba, eu disse que eu vou colocar em um cheio, eu vou colocar em um pouco, Eu vou fazer ela como um garoto pequeno É muito legal muito bom aqui a minha ae 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 O que é isso? Eu gostaria que eu gostaria de fazer isso, então eu gostaria que eu gostaria de fazer isso, e não gostaria de fazer isso. Vocês veem? Amém? Subhaná-Ná-D-Lá Mas... Você está chegando à Ayssa A mensagem Você está ficando bem? É isso aí. Então, vamos lá. 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 Tchau! Certo, tá bom! Qual a pergunta é o que vocês acham em nome do Lully? Ou vamos chamar as Bussicat? Nós achamos o nome do Lully. ou vocês acham o nome do Lully? E os aqueles que vocês acham, nós vamos achar o nome do Lully. Agora estou passando Lully para o céu. E nós vimos como é o céu. E nós vimos como é que é que eles conseguemermos. Então, a luz toda a semana é 5 minutos. Eu não gostei muito. Eu não gostei muito, mas eu não gostei. E eu vi como eu estou a acolá-la para que o seu corpo é um pouco. Agora eu coloquei ela no escurrota. Como nós vemos. E ela é claro que não gostei. Ela não gostei de colocar ela. Como vocês acharam. Ela gostei de colocar ela. Olha aí. Lule. lolly lolly eu não vou dormir eu não vou dormir eu não vou dormir eu não vou dormir ela está muito relacionada quando eu coloquei uma roupa eu não queria que eu não coloque eu vou dormir eu vou fazer isso como é isso? vou fazer vou fazer um pouco . . . . . . . . . Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar. Se inscreva. 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 Se inscreva.